E hoje a gente mais está no Parque Shopping Bariguí, é a quinta edição da festa Party at the Mall. Uma festa que reúne moda, música e muito agito em vários lounges espalhados pelo shopping. E olha quem está aqui, a também colunista Rafaelle Rulli. Estou dando um retoque, né Angélica? Já estou aqui desde cedo, então essas horas já precisa deixar tudo mais bonitinho. Venha conhecer o evento com a gente. Um dos agitos aqui do Party at the Mall é o lounge, o super lounge que o Arundi montou. Nós estamos com o nosso lounge aqui do Arundi Day Fashion. Eu acho que as marcas só tiveram a somar junto aqui com o público. Vocês trouxeram pra cá alguns dos DJs que vão se apresentar lá na festa. Como tem o Ricardo Albuquerque aqui. A essência do meu som é house e eu acho que casa super bem. Agora eu estou aqui com o Marquinhos Slavieiro. Participar do Party at the Mall é como ver um filho crescer. Essa já é a quinta edição e eu estou junto com o Park Shopping desde a primeira. Esse ano eu tenho ao meu lado a Bruna Garcia e a Vitória Slavieiro que são minha prima. Tudo bom, Vitor? Olá! Que tal essa festa aqui no Park Shopping? Sempre surpreende, né? Parece Ibiza. Alegria, onde as pessoas trocam figurinha. Vico Airit, diretora da La Forte. É uma festa no shopping. Não é só pra vir ao shopping pra comprar. Mas é pra você vir, pra ter uma experiência, encontrar os amigos, conversar, se divertir. Uma compratenização. Aproveitar que o pessoal está passando super em clima de festa. Poder dar um toquezinho de maquiagem, umas diquinhas de cabelo. Deixar um look super caprichado que nem a Rafa também. Já passou por aqui mais cedo, já aproveitou. É sempre o foco dos nossos experts brilharem por aí. E aqui no lounge da Jandira Cury e do Maurício Pinheiro, a gente encerra a cobertura desse evento maravilhoso que é o Par de Ademão. Um evento que com certeza entrou pra história de Curitiba. Que vem a sexta edição. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri